Esse é meu parceiro mano DJ, não é que é pitbull de raça, tá em outro patamar O DJ Deda é um cara sem limite E aí mano DJ, na moral, vamos fazer uma música light hoje mano Tô cansado dessas músicas de palavrão E aí DJ Deda, segura aí mano Tô cansado com essa música de putaria mano Cê é louco Então ó, segura aí Pai, essa aqui é light hein Puta que pariu, você tá do caralho Que quica com força, gostoso no saco Mó filha da puta, sentando com a bunda Piroca nevosa, deixa ela maluca Rebola, catcheca, cai de perna aberta Cuidado pra não machucar, perereca Gostou do entriçado, menor da favela Que pega com jeito, essa mina é donzela Puta que pariu, você tá do caralho Que quica com força, gostoso no saco Mó filha da puta, sentando com a bunda Piroca nevosa, deixa ela maluca Rebola, catcheca, cai de perna aberta Cuidado pra não machucar, perereca Gostou do entriçado, menor da favela Que pega com jeito, essa mina é donzela Desculpa aí, desculpa aí, esqueci que não pode chegar Nessa porra, nesse caralho, nessa buceta Raspadinha de quatro na cama, toma linguadinha Chupar sua xoxota é uma coisa linda Tá sempre limpinha, muito cheirosinha Gostei desse cheque, ganhei da novinha Nessa porra, nesse caralho Nessa buceta, raspadinha De quatro na cama, toma linguadinha Chupar sua xoxota é uma coisa linda Tá sempre limpinha, muito cheirosinha Gostei desse cheque, ganhei da novinha Bota a porra, 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 bota a porra Essa aqui é a light em, puta que pariu, boceta do caralho, que quica com força, gostoso no saco Mó filha da puta sentando com a bunda, piroca nervosa, deixa ela maluca, rebola com a tcheca, cai de pé na aberta Cuidado pra não machucar perereca, gostou dentro e sai do menor da favela, que pica com jeito essa mina donzela Puta que pariu, boceta do caralho, que quica com força, gostoso no saco Mó filha da puta sentando com a bunda, piroca nervosa, deixa ela maluca, rebola com a tcheca, cai de pé na aberta Cuidado pra não machucar perereca, gostou dentro e sai do menor da favela, que pica com jeito essa mina donzela Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, esqueci que não pode xingar Nessa porra, nesse caralho, nessa buceta, raspadinha de quatro na cama, toma linguadinha Chupar sua xoxota é uma coisa linda, tá sempre limpinha, muito cheirosinha, gostei desse cheque, ganhei da novinha Nessa porra, nesse caralho, nessa buceta, raspadinha de quatro na cama, toma linguadinha Chupar sua xoxota é uma coisa linda, tá sempre limpinha, muito cheirosinha, gostei desse cheque, ganhei da novinha Vai, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É da porra É da porra É da porra É da porra